O time da bioengenharia deu pontapé inicial do torneio que tem a participação de 12 equipes. A pessoa gosta de integração, eles gostam de ter um campeonato para eles, é uma coisa que os técnicos administrativos, que o pessoal, que os funcionários podem ter para se integrar, para jogar, aproveitar a universidade, que essa é a intenção, essa é uma integração que a universidade proporciona e também não só para os universitários nossos, como organizadores, que a gente pode fazer, mas também para eles participarem, para eles jogarem, ter algo a fazer. A partida de abertura do campeonato foi entre jogadores da bioengenharia e do ambulatório do hospital de clínicas, além da disputa, que vale troféus para os três primeiros colocados, oportunidade de integração entre os servidores. Para a gente é bastante gratificante esse campeonato aqui e empolgante também, que tem uma rivalidade entre algumas equipes, então é bom. A gente já vem participando desse campeonato há vários anos, e isso é integração entre os funcionários. A participação da torcida foi tímida no primeiro dia, que também teve disputa entre as equipes do setor administrativo do pronto-socorro contra o grupo Luta pela Vida e o Hospital do Câncer versus o setor de lançamentos e procedimentos. O pessoal vai vindo depois das nove horas, o pessoal vai chegando aí, e o próximo jogo também vai ter mais gente aí, muita pessoa está viajando, funcionário, e está jogando aqui, a gente vai conhecendo e fazendo novas amizades aqui mesmo no campo. Diferente dos jogos tradicionais de society, em que disputam sete componentes por equipe, no torneio da UFO jogam oito de cada lado, uma forma de aproveitar melhor as dimensões do campo, que são um pouco maiores que o convencional, e promover a integração de mais um servidor de cada time. Também participam do torneio os times da rádio e TV universitária, da odontologia, da divisão de vigilantes, setor de transportes e faculdades de química e matemática. Os jogos acontecem aos sábados e domingos, entre oito e dez na manhã, até o último fim de semana de maio, quando serão conhecidos os campeões. Primeiro, segundo, terceiro lugar, troféu e medalha para eles, né? E é essa disputa que eles se empenham, é aquela questão de tirar sarro um do outro, ah, meu time ganhou, não sei o quê, é uma questão bem disputada, eles gostam disso aí. É uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria para eles, muito séria. Pode observar durante o jogo aí, vocês vão ver.